Três raras de seguida. Ah sim, galerinha, ó. Três raras de seguida. Quem errar, tapinha na cara. Ai, cara! Tapinha na cara. Filha da puta! Ai, 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 ai. Aí você vai tacar três. Vai! Aí se você... Quem vai começar? Não, se você errar, também você for... Você tem que acertar os três, Diego. Não, você tem que acertar os três e aí tem que acertar os três. Não, não, não. Tem que se garantir. Base é base. Base é base. Vamos lá. Errou. Errou. Mais um, mais um, mais um. O segundo ele é, velho. Tem que ir. Errou. Tapinha na carinha. Ah, viado. Preta caridosa. Tá, vamos outra manobra, porque errar de estar difícil. Ah!